Olá, você que está adquirindo este livro de Apocalipse, este é o volume 6 de uma série, de uma coleção, e esse volume 6 vai tratar dos capítulos 16 e 17 de Apocalipse. Vou fazer um resumo para você agora dos principais pontos falados nesse livro. Bom, o capítulo 16 começa a partir do versículo 12, falando da sexta taça derramada sobre o Rio Ofrates. É a guerra do Armagedon no fim da Grande Tribulação. Então, o capítulo 16 vai até o fim da Grande Tribulação, descrevendo a batalha do Armagedon. O capítulo 17 retornará um pouco na história, porque ele vai falar da queda da Babilônia Apocalíptica. Algo que ocorre antes da batalha do Armagedon. Então, quando você olha para a ordem, capítulo 16, a batalha do Armagedon, capítulo 17, a queda da Babilônia, a queda da Babilônia acontece antes. Na verdade, os capítulos 17 a 19 serão um resumo do 16, já que o 16 é a batalha do Armagedon, principalmente a sexta taça, chegou no fim da Grande Tribulação. Então, ele retorna para falar que, em algum momento, essa religião criada por Nimrod e Semiramis, ela cairá. E é interessante que esses capítulos acabam contando que a queda dela será pelas mãos da besta. A besta que sobe do mar, destrói a Babilônia Apocalíptica. No livro, eu chamo isso de A Luta do Mal contra o Mal. E falo do significado dessa religião estar enganando o mundo milênios. Hoje, com certeza absoluta, ela está organizada na Igreja Católica e em outras religiões também, mas principalmente na Igreja Católica. E o papel dela de engano nesses últimos dias, como foi também na história. Então, eu cito diversos exemplos históricos também, para poder evidenciar essa interpretação da Babilônia Apocalíptica como sendo a Igreja Católica. Então, serão esses dois capítulos que serão estudados nesse livro. Deus te abençoe.